Galera, quem tá falando com vocês é o João Vito, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Mais um vídeo de opções e reforços, então vamos aí pro vídeo que é mais importante, deixa muito like Bora começar o vídeo aqui galera, com contratações e reforços, começando falando Bora falar aqui do Rodrigão, atacante, ex-Curitiba, esse ano que foi atireiro do clube, né, do Coxa Ele que pertence ao Santos, é um jogador muito novo, né, garia certo, no Vasco garia Mas eu acho que a única coisa que seria, né, que ele não iria vir pro Vasco em disciplina dele Mano, ele é um cara que briga muito, ele é um cara que arruma muita confusão Então, essa opção aí, Rodrigão pra centroavante O ponta, né, eu iria atrás do Guilherme, atacante do esporte, artilheiro da Série B, né, em torno de 16 gols que ele fez esse ano Pertence ao Grêmio, tem grandes chances de ser aproveitado pelo Renato Mas, seria uma opção aí, o Vasco poderia correr atrás dele mais uma vez, o excelente jogador Outro jogador também, Hernani Brocador, isso mesmo do esporte Mano, se eu me engano foi o terceiro jogador que marcou mais gols na Série B O Hernani acabou tendo uma lesão, mas é um cara, uma opção pro Vasco aí Que vem marcando muitos gols com a camisa do esporte em 2019, né E poderia sim, mano, vir pro Vasco, um cara experiente, um cara que sabe de futebol Que é que seria uma boa opção Agora, aqui pra volante, pra primeiro volante, é um jogador que, mano, seria uma excelente contratação pro Vasco Que é um Alano, cara, um Alano, jogador que pertence ao Internacional Ele que jogou essa temporada pelo Coritiba, jogou muito bem Marcou muitos gols, só pra vocês saberem Um dos destaques do Coxa, um Alano Cara, meu irmão, o que esse moleque fez esse ano no Coxa foi impressionante A conseguida do Coxa pede, né, tá pedindo toda hora que ele fique no Coxa Mas é bem provável que ele saia, né, ou seja vendido pra um outro clube Ou seja emprestado, ou então seja até aproveitado pelo Internacional esse ano Mas, só pra você saber, o contrato do Juan acaba agora no final do ano Então seria uma excelente contratação pro Vasco Pra primeiro volante, jogador novo, 23 anos Por que não? Por que não ir atrás dele? Ele é um excelente jogador O outro jogador também aqui pra vocês Que vocês querem saber É o zagueiro Romesso Jogador do Coritiba O Mekre tem que ter 5 de altura O contrato dele, eu não tenho informação sobre o contrato Mas eu tenho que dizer pra vocês Que é um cara que, mano, valoriza muito Ali na zaga, um zagueiro muito bom, canhoto Cara, um cara que vem ajudando muito Aquela zaga do Coxa Vem marcando muitos gols importantes Deu muitas assistências também esse ano Então assim, tá muito valorizado no mercado O Vasco poderia aclar dele Pra fazer uma sombra pro Castan Então assim, o Romesso seria uma excelente contratação pro Vasco Caso o Ricardo Graça seja vendido pra Europa Bem provável que possa ser vendido, provavelmente Pelo ano que ele fez pelo Vasco O Romesso seria opção pro Vasco Agora aqui, pra meio campo Matheusinho, promessa do América Mineiro Isso mesmo Luta 4 milhões de reais Vem fazendo muitos gols Cara, ajudou bastante o América A se ressuscitar nessa Série B Quase o América cai pra Série C Por pouco não caiu Ficou em 5º lugar no Brasileiro Mas não conseguiu a vaguinha Mas aí o Matheusinho seria uma excelente contratação Um jogador novo Um jogador de 1,68m de altura Mano, um moleque muito veloz Tem um bom passe Tem um bom cruzamento Tem um bom grible Principalmente Um dos destaques do América Sempre o Matheusinho Não vem sendo valorizado no mercado do Brasil Mas poderia ter uma oportunidade no Vasco O Vasco poderia sim colocar 4 milhões Pra poder contratar o Matheusinho Porque ele é um excelente jogador E daria muito certo no Vasco O outro jogador aqui pra vocês É o jogador Denner Promessa do Juventude Porque eu vou falar dele Porque mano Ele é uma promessa mesmo do Juventude É um garoto de apenas 19 anos Jogou esse ano na Copa São Paulo Pelo Juventude Mano, foi super bem Independente se não marca Ele não marca tantos gols Mas é um cara Só pra vocês saberem Ele joga em muitas opções Ele no meio campo Joga como meio campo central Como meio campo pelas laterais Como meia cacante Como volante Como primeiro volante Até como lateral Então assim O Denner Seria uma excelente contratação Pro Vasco Eu acho que o Vasco poderia Fazer essa investida Nesse jogador novo É um garoto muito novo Uma promessa do futebol Gaúcho E por que não Por que não tentar o Denner Ele é um excelente jogador Um jogador muito novo E que valia sim a pena O Vasco ir atrás E poder contratar um moleque Pra colina Agora aqui Um outro jogador também Ah, vocês vão falar Ah, João Mas o que você quer Falando de jogador Só de time pequeno Sim, galera Mano, é investida Mas quem começar A investir em jogador Pra poder vender alto Outro jogador aqui Pra vocês É o Vasco É um jogador De apenas 27 anos Ele joga no papão É um canhoto Que bate muito bem Pênalti, galera Não quero diga a esqueção Pode pesquisar No YouTube aí Gol de pênalti Gol de falta Desculpa aí, perdão Qualquer jeito Mano, Vasco Meio campo Joga também como volante É um canhoto Do Pai Sandu Vem jogando muita bola lá Pena que o Pai Sandu Não foi campeão Da SLC Mas, cara Jogou bastante lá Jogou muita bola No clube lá do papão Sendo um dos descaques Do lado De outros jogadores Lá Então aí O Vasco Seria uma excelente Contratação Para o Vasco Pra volante Uma boa investida, galera 27 anos É ainda muito novo ainda Contrato do Vasco Até o final do ano Então assim Acaba agora em dezembro Por que não Tentar o Vasco Qual é o motivo Independente se ele está Na SLC Mas por que não pode Tentar ele É o que? É proibido Contratar jogador De SLC? Pô O cara se descacou O cara merece jogar Um brasileiro O outro jogador O outro jogador Que pra vocês É um lateral esquerdo Que é o Jefferson Lateral do Goiás Destaque do Goiás Mano O moleque Vem jogando muita bola No Goiás Independente se o Goiás Foi Pra Sul-Americana Mas o Vasco Independente se o Goiás Vai ganhar mais dinheiro Mas cara O Vasco vai ter mais investido O Vasco vai ter Provavelmente Um possível patrocinador Que é a Van E com isso O Vasco poderia sim Investir no Jefferson Que também é um bom lateral É um moleque Que entrou mano No Goiás Mano Entrou na briga É guerreiro Tem um bom passe Tem um bom cruzamento Dá muita assistência Fez alguns gols Mano O Jefferson seria excelente Contratação pro Vasco Pra lateral Eu posso dizer aqui mano Se o Jefferson Vim pro Vasco Mano Ele iria resolver A parada ali na lateral Que tá complicado Então assim O Jefferson seria assim Uma baixa de uma Contratação pro Vasco Para a lateral Esquerda Um outro jogador Aqui pra vocês Que é bem difícil Contratar Mas mano É o Vasco irmão Que é o Michael Cara Promessa do Goiás Um moleque De apenas 23 anos Mano Foi jogador Que jogou mais no Goiás Marcando muitos gols Ganhando muitas assistências O Michael Muta do moleque 60 milhões de reais Que é a muta do cara Aí é impossível Aí é impossível Contratar ele Mas Fazendo uma investida Boa Sabendo contratar Mas poderia sim Tentar o Michael Vamos dizer que Por um ano de 2021 Poderia sim tentar Mas é uma opção Aqui pro Vasco Uma opção Que o Vasco Tem que ficar de olho Porque é um moleque Muito bom de bola Um cara que se descaca Muito bem Da Várzea Então assim O Vasco tem que começar A pegar jogadores Galera Que vem de time assim Pequeno Cara Lá de Goiânia Lá do RS Lá de Santa Catarina Tem muito jogador bom Jogador brabo Que explode Em time grande Que vem de onde? De time pequeno Cara De time de Várzea E porque o Vasco Não manda olheiro Pra cada lado Pra poder contratar Qual é o motivo? É proibido também? Qual é o motivo? Pô Outro jogador aqui pra vocês É o Iago Felipe Jogador Que pertence Ao Vitória Eles caem pra escada Ao Goiás O Iago Mano Cara O Iago Ele já vem se escacando Há muito tempo Desde Desde os campos De Vitória Quando ele jogava A Série A No ano de 2017 Quando ele jogou Aquela Série A De 2017 Quando eu vi ele Jogando contra o Flamengo Que Mano Ele deu um drible Se eu me engano Deu um chapéu no Ilharão E também fez um gol Lá dentro Lá da Ilha Gurubu Mano Quando eu vi esse moleque jogando Eu falei Eu quero esse moleque no Vasco Queria muito O Vasco não contratou ele Pra 2018 Pensei também Pô Vasco possa contratar ele Pro ano de 2018 Seria uma excelente contratação Mas não O Vasco também não contratou o moleque Né E Mais uma vez aqui Cara Mais uma vez Colocando o Iago Como opção Terceiro ano E vamos ver aí Que o Vasco passa a se interessar nele Pertence ao Vitória Se destacou no Goiás Seria uma baita de uma congregação Pro meio campo Mas que o Vasco precisa Aquele meio campo central Iago Felipe Seria um nome Esencial Jogador barato Jogador muito bom Pro Vasco Um outro jogador Um outro jogador aqui pra vocês Que valeria também Uma boa investida Seria o Léo Senna Volante Um dos principais Joias do futebol goiano Também do Goiás Um moleque que se descacou muito Pela armação Pela roubada de bola Que tem em campo Pela dureza E pela calma Que ele joga E assim Ele já vem sendo cogitados Por alguns clubes grandes Do Brasil E também por alguns clubes Da Europa Mas valeria a pena Valeria a pena Investir no moleque O moleque é muito bom Tem apenas 23 anos Joga de volante Primeiro volante Segundo volante Meia tacante Meio campo central E meio campo também Dos lados Então aí galera Léo Senna Seria uma excelente Contratação pro Vasco Por que não Tentar a contratação Do moleque O moleque é um excelente Jogador Deremo que certo Então aí galera Esse daí foi o vídeo Opções pra vocês Valeu Tão calma o jogo Deixa muito like Pra cima deles Vasco Um abraço